Que caralho, sujeirinho, né? Aaaaaah! Nossa, meu! Nossa! Tira, ó, tira ela, tirando. Aaaaaah! Tiemidos! Ai, ai, ai! Nossa! Tá saindo sangue, né? Claro. De um quilo de pus? Nossa, tá ardendo. Vi o dedão aí. Nossa, ajudiu agora. Tadinha, ó, isso aqui virou claro. Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa, tira! Dói. Essa aqui eu tirei. Ai, tava muito grande. Nossa, tá uma bolona. Por isso que doeu, né? Uhum.